Não é só de cabeças passando na câmera que a gente fala aqui, a gente também fala de investimentos e tem uma matéria muito bacana no business que mostra a diferença hoje entre ganhar dinheiro alugando um imóvel em comparação à renda fixa. Antigamente, quando o Brasil tinha juros mais altos, era melhor, dava mais grana investir o dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto. Muitos economistas sempre batiam nessa tecla. Só que atualmente, com juros em 2% ao ano, esse jogo mudou. E atualmente é mais vantajoso, um estudo da Necton Investimentos mostra isso, é mais vantajoso alugar um imóvel, isso te dá um retorno melhor do que, por exemplo, investir o dinheiro no Tesouro Direto. A gente tem a matéria espelhada aí que dá para acompanhar isso direitinho. Vamos, está aqui, será que a gente consegue subir? Deixa eu... Olha, ainda estou aprendendo aqui, estou aprendendo, subi aqui... Sobe um pouco, tem um gráfico que dá para ver exatamente isso. Olha, a linha vermelha aí que a gente está vendo é o juro pago pelos investimentos no CDI, que é basicamente o Tesouro Direto. Então, é uma linha que cai bastante ao longo dos últimos 3, 4 anos. A linha verde é a rentabilidade do aluguel. Isso é uma linha que você vê que ali é mais ou menos estável aqui, né? Ela cai um pouquinho, mas hoje ela está mais de duas vezes mais do que a rentabilidade do CDI, ou seja, da renda fixa. Então, hoje em dia, vale mais a pena ter um imóvel, alugá-lo do que, por exemplo, investir no Tesouro Direto. E é por causa do juro, não é porque o aluguel está pagando mais. A partir de novembro ali começa a cair, né? É, a partir aqui de 2015 e 2016, o juro cai sistematicamente para esse patamar, para o menor patamar da história, que é o atualmente de 2% ao ano. Por causa disso é que o aluguel acaba pagando mais do que o Tesouro Direto, por exemplo. Então, vamos lá.